Música Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia plateia bonita É com essa energia, com essa música gostosa que a gente chega a sua casa na manhã de hoje Sabe por quê? Está começando neste momento a semifinal do Art Music 2017 Com sete vozes maravilhosas Eles passaram por uma primeira seleção, passaram por 900 candidatos Concorreram com 900 candidatos Depois entraram para o programa juntamente com 42 E chegaram até aqui, somente sete Dos 42 candidatos, chegaram à grande semifinal E hoje escolheremos as três vozes que irão para a grande final Sábado que vem, diretamente do Teatro Amazonas Ao vivasso para você de casa Lembrando que o Art Music tem a realização do Parque da Esmol Do grupo Raman Neves de Comunicação E é claro, a importante audiência de cada um de vocês De Manaus e dos 33 municípios de todo o Amazonas Agora, lembrando para vocês que se você quiser assistir a final do Art Music Diretamente do Teatro Amazonas Será muito bem-vindo Basta chegar no Teatro, entrada gratuita no sábado que vem Mas tem que chegar até às 10 horas da manhã também Porque senão você não consegue lugar Vai estar lotadaço o Teatro Amazonas Repleto de talentos Grandes shows para vocês Show de Arlindo Júnior, Zezinho Correia Serginho Queiroz, Ellen Mendonça Além das nossas três vozes que concorrerão Ao grande prêmio do Art Music 2017 Agora minha plateia querida, animadíssima Quem leva, quem vai para a grande final hoje? Quero ouvir de vocês Que plateia linda, minha gente Meu querido amigo repórter Muito competente Bruno Fonseca Já está ali na agitação da torcida Bruno, como está essa energia hoje? A intensidade toma conta aqui do Art Music 2017 Camila, eu já estou nervoso Eu estou aqui no nosso cantinho Bem próximo a toda a plateia Tudo bem, gente? Olha só Camila, daqui a pouco A gente vai entrevistar Os familiares Do nosso primeiro candidato Que vai entrar aí no palco E você de casa vai acompanhar A emoção dessa semifinal A gente fica aqui, ó Só te esperando, hein Camila? Ai Bruno Estamos todos muito ansiosos Para ver, para conhecer Os três primeiros finalistas Então vamos começar A nossa batalha musical de hoje E começamos com ele Que foi o primeiro semifinalista A pisar no palco Na última eliminatória Coincidentemente Porque escolhemos em ordem alfabética Para brilhar hoje aqui para vocês Ele também inicia Abre a nossa semifinal Vem para cá comigo Altair Diniz Bom dia, gente Bem-vindo, Altair Obrigado, amor Como ele diz, né minha gente Se não tiver brilho Não é o Altair Então tá aqui Todo brilhoso Maravilhoso E ele é muito conhecido Porque ele tem um timbre Muito parecido Com o da Marrom Da Alcione, né E tava todo mundo falando Ah, a gente quer ouvir O Altair cantando outra coisa O que você traz Pra gente hoje, Altair? Bom, a gente não tem como Fugir dessa De ser parecido Com o timbre da Alcione Mas eu vou cantar hoje Uma música do Gonzaguinha Que lindo Explode o coração Mas Alcione tá aqui dentro Um clássico, né Não tem como fugir Um clássico, né Altair? Sim Agora eu quero saber Com quem que o Bruno Tá ali de papo Na tua torcida A torcida brilha? Hoje eu deixei Papai e mamãe Sentadinhos ali na plateia Quem vai falar Minha prima E hoje mandar um abraço Pra todos os fonoaudiólogos Minha futura profissão Hoje é dia do fonoaudiólogo Que legal Parabéns a todos Quem vai falar Minha prima Que também tá fazendo fono É? Vamos lá Quero conhecer a prima do Altair Todo mundo que tá aí, Bruno Olha, Camila Tá todo mundo aqui Já sentadinho Pra aplaudir o Altair Que já tá aí no palco Como é que é seu nome, meu amor? Laura Laura O que que você é pro Altair? Sobrinha Sobrinha Tá feliz em ver ali o titio no palco? Tô Olha só, Camila Eu vou começar rapidamente aqui Com a Lorena Diniz Que é a prima do Altair Ele sempre foi o artista Da primalhada toda Da primalhada toda Com certeza É o nosso artista da família Que sempre brilhou E hoje não vai ser diferente Olha aí, ó Vamos torcer então pra vocês Aí pra nós E você aí de casa Com toda a família Se a sua torcida Vai pro Altair Pra final Posta com a hashtag Altair Na grande final Art Music Tá bom? Posta aí nas redes sociais No Instagram No Facebook Lembrando Que a nossa rede social É Art Music Manal Segue a gente lá E confere todos os detalhes Agora sim Chegou a sua vez De brilhar, Altair Com os aplausos de vocês Cantando Explode coração Altair Diniz Simbora Chega de tentar De simular De disfarçar E esconder O que não dá Mais pra ocultar E eu não posso Mais calar Já que o brilho Desse olhar Foi traidor E entregou O que você tentou conter O que você não quis Desabafar E me cortou Chega de temer Chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder E se achar E tudo aquilo Quer viver Eu quero mais É me abrir E essa vida Entre assim Como se fosse o sol Desvir de nada A madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Nascendo, rompendo Rascando, tomando Meu corpo E então Eu Chorando, sofrendo Gostando, adorando Gostando, adorando Gritando Vendo louca Alucinada E criança Sentindo sua mão Se derramando Não dá mais Não dá mais pra segurar Explode coração Acendo, rompendo Rascando, tomando Meu corpo E então Eu Chorando, sofrendo Gostando, adorando Gritando 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 Fendo louca Alucinada E criança Sentindo sua mão Se derramando Não dá mais pra segurar Explode Coração Altaí Diniz Altaí Como sempre você brilhou no palco Obrigado, amor Altaí Qual é a Espe... Olha, Altaí Olha Sempre eu quero alguma coisa Eu quero vestir Qual é a expectativa Altaí Como é que tá esse coração Pra grande final do Art Music Bom Eu só tenho a agradecer Camila Você sabe que foram 900 vídeos Selecionados E Hoje nós estamos aqui Entre os 7 finalistas Só tenho a agradecer a Deus Agradecer a minha família Aos amigos A toda essa galera Que participou também Do Art Music Que fez esse programa Ser o sucesso Que tá sendo Então Somente agradecer Aquele lá de cima Verdade Verdade Vamos aqui pertinho Porque uma peça Fundamental também Do nosso programa É claro que são eles Os nossos jurados E eu começo Falando com o nosso jurado fixo Que é nosso parceiro Companheiro Tá sempre com a banda Nos ajudou A selecionar Esses grandes músicos Aqui Da banda Art Music Ele que é um talento Vai completar 30 anos de carreira Ano que vem E uma carreira De idade É De idade Dar espaço Dar espaço O Art Music Não vai ser fácil Vai ser difícil Da gente votar Mas Que vença melhor É verdade Obrigada Arlindo Parabéns Altaí Agora eu vou apresentar Para vocês Vocês estão curiosos Quem são os nossos jurados Convidados de hoje Ao lado do Pop da Selva Do Arlindo Júnior Temos ela Que é jornalista Apresentadora de TV Digital influencer E muito envolvida Com o cenário cultural De Manaus Ela Vivi Caroliano Bem-vinda Vivi Bom dia É muito gostoso Ficar aqui Essa é minha segunda participação Esse projeto maravilhoso Parabéns Camila Dando aí Espaço e voz Para esses talentos A gente fica com o coração na mão Porque tanta gente boa A gente não pode levar todo mundo Dá para escolher todo mundo Infelizmente não Infelizmente Aí tem que ter aquele toque Tem que ter aquele arrepio Tem que tocar ali No coração Da vez que eu vim Eu chorei duas vezes Inclusive Vai chorar de novo Vivi Não, eu espero Porque quem trabalha com imagem Quem trabalha com público Gosta de se emocionar Gosta dessa sensibilidade Mas aí o Arlindo A Lívia O nosso amigo também Eles veem a técnica Essa coisa toda Eu já vou mais para o outro lado Ah, está explicado O lado como telespectadora Por que você veio com esse óculos escuro Colorido Para não mostrar as lágrimas Vou me borrar toda Bem-vinda, Vivi Mais uma vez Obrigada Sucesso Obrigada, querida Ao seu lado Temos o maestro Formado em música pela UEA Tem mestrado em regência orquestral Atuou como maestro Na orquestra de Câmara da Aliança Francesa E como pianista Em várias edições do Festival Amazonas de Ópera Seja muito bem-vindo Bruno Nascimento Bom dia Bom dia Bom dia, maestro Obrigado pelo convite Camila e toda a produção É uma satisfação estar aqui com vocês E do lado das estrelas da arte e música amazonense E fica complicado Se o nível dos cantores continuarem assim Fica complicado para os jurados Mas é assim, Bruno É muito alto o nível E com certeza vai ser assim Uma diferença de pouquíssimos décimos Com certeza Muito obrigada Ao seu lado Temos ela Que é cantora Jornalista Empresária da área de entretenimento e cultura Seu currículo artístico é muito vasto É cantora e compositora Como eu falei Atriz já interpretou vários papéis Em peças de teatro infantil e adulto Ela vai julgar muito também Além da voz, afinação A presença cênica dos nossos candidatos Porque vocês de casa sabem Conta, ponto, sim Presença cênica, interpretação Platé Torcida, conta, ponto A voz, afinação Como é que ganha o público Então seja muito bem-vinda Lívia Prado Oi, gente Boa tarde Olha Um prazer estar aqui Muito obrigada pelo convite A gente fica super feliz Quando vê iniciativas Que ajudem a divulgar O artista amazonense Que é um artista de excelência Aqui a gente tem assim Uma amostra Do que nós somos capazes Dos talentos que temos E é muito bom Não, tá aqui Vai ser difícil julgar Tanta gente boa Mas estamos aí Exatamente como você falou São detalhes Que vão definir Quem venceu Mas eu acho que todos Já são vencedores Maravilha Obrigada Lívia Bem-vinda Agora vamos A nossa segunda concorrente Do dia Ela vem Cheia de animação Cheia de axé Pra contagiar vocês de casa E a nossa plateia também Vem pra cá comigo Débora Rodrigues Oi Débora Bom dia Bom dia Bom dia Débora Você que já está acostumada Aos palcos amazonenses Né Sempre levando alegria Sempre levando entretenimento Esse axézão pro público Já canta numa banda de baile Né Como é o nome da banda? É a banda Joy Banda Joy É isso aí O que você traz Pro nosso palco E a expectativa Pra grande final? Nossa Eu acho que só de eu ter chegado aqui Eu já estou achando incrível Posso estar acostumada com o palco Mas isso aqui é totalmente diferente Eu estou tremendo todinha Meu Deus do céu E na conversa não É verdade A expectativa é mil Eu estou muito feliz Estou na torcida por mim mesma Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Estou precisando É isso aí Débora Vou cantar hoje Faraó Trazendo a sua axé Homenagem ao nosso querido Melvino Júnior Maravilha Eu quero sentir também Esse axé Da torcida da Débora Bruno Vem 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 Faz o L Faz o L Olha só A torcida animada aqui Da nossa candidata Trouxeram aqui várias redtechs Olha aqui ó Redtech Olha o pastel Tim Débora E faz o L Essa é a marca Da nossa candidata Que defende aí a cultura baiana Vou convidar Aliás Vou conversar agora Com a Ingrid Mota Ela que é amiga da Débora Aqui todo mundo é axézeiro Todo mundo Amam a axé Né A Débora Ela é uma representante muito forte Do nosso axé Cantora Intérprete maravilhosa No Everard Deves E ela É como se fosse uma homenagem Pra mim também Ela falou o nome do meu pai Meu pai foi um grande intérprete Da música baiana Aqui em Manaus Meu Vino Júnior Meu pai Meu pai E essa homenagem Ablausos Meu Vino Júnior Por favor Por favor Bruno Que energia é essa Do Everton Aí atrás de ti Bruno Pois não é mano Não é isso aqui ó E aí Everton Tá torcendo também Ê Ê Ê Fará Negócio animado aqui ó Vamos torcer né Então Esperem muita energia E Débora Rodrigues Gravem esse nome viu Show de bola Camila Débora tem que representar aqui ó Maravilha Com essa animação toda aí Da torcida da Débora Que você aí de casa vai curtir A música de Margarete Menezes Faró ao som da banda Art Music Com a linda voz e energia De Débora Rodrigues Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Formará no Éden um ovo cósmico A emersão e nem Osiris sabem como aconteceu A emersão e nem Osiris sabem como aconteceu A ordem ou submissão do olho seu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do código de Guéme Inúte gerou as estrelas Osiris proclamou matrimônio com Ísis E o Malsete irado E o Malsete irado assassinou E impera Outros levando avante a vingança do pai Errotando o império do Malsete O grito da vitória que nos satisfaz Tu tá cá Tu tá cá não E Gizé Tu tá cá não E Gizé E Gizé Tu tá cá não Eu falei faraó E faraó E clamou do pelourinho E faraó Pirâmide abadido Egito E faraó E clamou do pelourinho E mara 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 maravilha é Egito, Egito, é E mara 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 maravilha é Egito, Egito, é Faraó, 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 faraó Pelo Oninho, uma pequena comunidade Que porém Holodunio, em laço de confraternidade Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil Ao invés de cabelos trançados, veremos o bante de Tutacamon E as cabeças se enchem de liberdade O corpo negro pede igualdade, deixando de lado as separações Cadê? Tutacamon, Egito, é Tacaidaton, Giseta, Tacaidaton Eu falei faraó E faraó E câmbulo do Omelorinho E mara 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 maravilha é Egito, Egito, é E mara 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 maravilha é Egito, Egito, é Faraó, faraó 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 Débora Rodrigues Que achei! Esse é minha filha! Meu Deus do céu! Fique em homenagem aí meu vinho Essa foi pra você Eu quero ouvir o que Vivi Caroliano tem a falar Da apresentação de Débora Rodrigues Com muito axé! Ai meu Deus, tô toda arrepiada Porque assim, quem trabalha com televisão Imagem é tudo A gente não pode ficar numa coisa estática ali, morta Ela tem muita vivacidade Ela transmite muita coisa E o candidato anterior também Então a gente fica assim Meu Deus do céu Vamos levar todos eles pra casa É como a Lívia falou Vai ser decidido assim ó Por décimos Certeza É verdade Ela arrepiou tudo Você arrasou minha filha Obrigada Parabéns Obrigada Até Débora Axé pra vocês Axé Débora Gente, lembrando Que o Art Music Além de estar ao vivo Pra todo Manaus Pros 33 municípios do nosso Amazonas Também está ao vivasso Pela fanpage Do Em Tempo Oficial Pelo Facebook, tá bom? Então se você tá aí E tem que sair de casa Se liga no Facebook Do Em Tempo Oficial Que tá lá ao vivo E segue também O Art Music Manaus No Instagram E no Facebook Lembrando a você Que o Art Music Está na semifinal Hoje Você ouve Você curte o show De sete semifinalistas Dos sete Somente três Partem para a grande final Que é sábado que vem No Teatro Amazonas Às onze e quinze da manhã E você é o nosso convidado Ao vivasso do Teatro Amazonas Aquele majestoso teatro Pra você conferir de perto Sentir essa energia toda de pertinho Agora vamos A nossa terceira participante Terceira concorrente do dia Ela é natural do Rio de Janeiro Mora em Manaus É evangélica Aprendeu a cantar Por conta da sua fé Vem pro palco Vem pra cá comigo Krishna Penut Oi Krishna Bem-vinda Bom dia gente Bom dia torcida Krishna Você que tem movimentado As redes sociais Com a sua torcida Eles usam demais A hashtag Krishna no Art Music Eu quero saber Como tá esse coração Essa responsabilidade Tá daquele nervoso Que todo mundo sente Na verdade Todo cantor Quando vai subir num palco Tem que ter aquele nervosinho Senão não tem graça E é isso que a gente Tá sentindo aqui hoje Mas eu tô muito feliz De ter chegado até aqui Você já cantou Pra uma plateia Bem grande Mais de 5 mil pessoas É diferente Estar num concurso Num festival Realmente concorrendo A uma vaga E estar ali cantando Por entretenimento É diferente Além de também Quando o público é maior Você não olha tanto No rosto de cada um É diferente também Mas eu acho que Quando você tá concorrendo A pressão psicológica É maior E o coração fica mais acelerado É verdade Pra esse coraçãozinho aqui Acalmar Bruno Vamos ouvir a família E os amigos da Krishna Ei, ei, ei Vem aqui ó Camila Deixa eu te falar uma coisa Sabe o que é bacana Estar bem próximo da plateia É porque além deles estarem Torcendo né Pra cada um Eles também aplaudem Os concorrentes Parabéns pra vocês Viu? Isso é respeito E olha só A gente vai conversar aqui ó Com um candidato Da primeira eliminatória O Diego Altobelli Que está aqui Na torcida Também aqui Da nossa candidata Que tá no palco Diegoão Como é que foi participar Do programa? Foi inovador né? Muito inovador Foi incrível A experiência é incrível De estar no palco Acho que cada candidato Que tá aqui Sentiu a mesma coisa Energia É incrível E foi uma experiência Maravilhosa E por que torcer Pra nossa candidata ali? Cara Eu amo Todo mundo assim Eu tenho um carinho Especialíssimo assim Pela Kézia Mais a Krishna Primeiro que a gente descobriu Que tem vários amigos em comum Assim na vida No Brasil inteiro É verdade E ela transmite uma luz E eu acho que isso é muito importante Porque você transmite algo Na hora de cantar E ela transmite isso Onde ela tá Onde ela canta Eu não conhecia a Krishna E por acaso Ontem a gente se encontrou E eu falei assim Tamo junto É isso aí Só transmite Vai ser incrível E todo mundo aqui torcendo Né gente A energia Camila Aqui tá tão boa Que delícia E o Diego Altobelli Que ontem participou Do lindo musical No Teatro Amazonas Urinaldo Matheus Sabá Parabéns Diego Parabéns aos nossos artistas locais Fazendo espetáculo De qualidade Pro nosso povo Agora sim Krishna chegou a hora Brilhe Encante todo mundo Nesse palco Krishna cantando Natural Woman Krishna Penut Nute Dor me fazia Me sentir Sovereign Before the day I met you Life was so inclined I love the key to my Peace of mind You make me feel You make me feel You make me feel like a natured above When my soul was at the last and found You came, I longed to claim it Oh, I didn't know just what I wrote with me Through your keys, help me, baby Now I'm not locked up for all that I'm living for If I make you happy, I don't need to know more You make me feel, you make me feel You make me feel like a natured above You feel like a natural woman Oh, baby, you want to talk to me You make me feel so good inside Oh, I don't wanna, I just don't wanna be You're close to you, you make me feel so alive You make me feel, you make me feel like You make me feel like a natured above Oh, Krishna Penut Oh, Krishna Penut Oh, Krishna Penut Vamos ouvir, parabéns, Krishna Muito obrigada Vamos ouvir o que Lívia tem a dizer Da apresentação da Krishna Por favor, Lívia Lívia Mendes, Lívia Prado Fica à vontade É porque as pessoas perguntam Por que o modelo vai pra Lívia Prado Porque tem uma cantora Que tem o mesmo sobrenome Lívia Mendes Então fica difícil concorrer Toda vez que vai digitar Mas a gente se acostuma Lívia Prado Querida, você é maravilhosa Canta muito bem Tua afinação Ela teve uma pequenina coisa Mas a gente entende Porque é muito difícil estar aí Fazer o que vocês estão fazendo agora O que me chamou a atenção muito Foi o carinho e o cuidado que você teve Com a língua estrangeira Não é todo mundo que canta bem em língua estrangeira E você o fez com muita maestria A gente entendeu cada palavra Cada intenção da palavra Você tomou o palco Sua expressão cênica Tudo que você pode fazer Pela música que você fez E com influência gospel também Influência americana de cantar Então você aproveitou Tudo que você podia nessa música E foi muito bem Parabéns É isso aí, obrigada Lívia Obrigada Cris Mais uma vez Parabéns Lembrando a você Que o Burger King É o nosso patrocinador Master do Art Music E como o Burger King é tão gostoso Essa hora do almoço Baixa aquela fominha Quando acabar o Art Music Vamos nos encontrar Lá no Burger King Nas três unidades A promoção 2x20 continua Isso quer dizer Que você pode levar A família inteira Para o Burger King No Amazonas Shopping Na Avenida do Turismo E também Na Avenida Paraíba Burger King Deliciosamente Para você 2x20 É isso aí Você de casa Não sai daí A gente vai para um rápido Intervalo comercial Na volta Tem mais quatro concorrentes A grande final Do Art Music 2017 É um minutinho Já volto É um minutinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri